e olha aí gente o pedágio mais caro do brasil ó a buracada estrada de chão gozado que a estrada de chão e o ele é localizado de carolina para você ver o tamanho da buracada de carolina a guaiatins aqui no tocantins 50 quilômetros de chão olha a barreirinha aqui do pedágio essa aqui ainda não tá funcionando a gabina ao tal e os outros caminhão parado pagando pedágio o caminhão grande carreta bitrem h 140 reais carregado vazio é 40 reais ao rodo trem são 200 reais na estrada de chão deixam isso aqui uma vergonha para o governo do estado do maranhão isso aqui é de quebrar com tudo cara não entende isso rapaz o cara que cobra aqui dá um recibozinho mas não paga imposto nem nada não é uma vergonha para o estado do maranhão gente compartilha esse vídeo para que o que chega até o governo do estado ou o presidente da república